If you ready, let's go! Bum, bum Bum, bum, bum Opa, opa, opa Dá licença moça DJ Pernambuco vai sarrando em tu garota Ela, ela rebola, desenrola, flexiona Tá sacudindo, explodindo tipo bomba Ei WMB Teu bumbum balança Então joga essa porra que toma, toma Bum, bum, toma Vai, vai, toma, toma Bum, bum, toma Banda pra ela já Teu bumbum balança Então joga essa porra que toma, toma Bum, bum, bum Tome, toma Tente pegar essa parada aí Tem que ser mais forte, tem que ser mais potente Teu bumbum balança Então joga essa porra que toma, toma Bum, bum, bum Tome, toma, toma Bum, bum, bum Tome, toma Bum, bum Tome, toma Bum, bum Tome, toma Vai danada Tome, toma WM, tá na vibe? Tô não, bicho, só você que tá bobinho Bum, bum, bum Is DJ Pernambuco Bum, bum, bum Bum, bum Bum, bum Bum, bum Bum, bum Bum, bum Bum, bum